Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final, se não... E aí gente, vamos fazer hoje um monte de estripulias. É, saltos e escorregações... Escorregações tá certo? Não né? É, saltos e escorregações, vai ficar isso mesmo. Ah, na grama, certo? Eu espero que você se divinhe. E não faça isso na sua casa. É, a não ser que você tenha um lugar pra escorregar com grama macia pra você cair. É. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like, né? Clicar nas nossas redes sociais e comprar nossos livros. Até daqui a pouco. Vamos lá. Lá vai! Agora, gente, é o Fabiano Metal. 3, 2, 1, vai! Agora vai ter que pular. Como eu fiz. Vai lá. Pula! 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 Assim? É, tem que pular. Como eu fiz. Quando você chegar ali, você tem que pular. Nossa, para mim. Eu tô me sujando todo de lama. Pula! Aê! Oi! E aí, foi bom? Foi bom. Agora saiu. Agora saiu de novo, mas só que em outro lugar. Oi! Ó, no meio da brincadeira apareceu ali um calango, uma lagartixa. Não sei se vocês conseguem. Vou tentar atingir ela com a pedra. Pera! Deixa eu fazer o zoom aqui. Aqui, ó. Ah. Aqui. Aproximou? Tá dando para ver? Aqui, ó. Gente, ó. Ali. A lagartixa tá vendo. Nossa, tá imensa aí na tela. Assustei ela, mas não pegou nele. Filma aqui agora. Tá ruim. Tá bom. Você vai fazer o quê? Pegar uma coisa e fazer a mesma coisa que você pegou. Ah, ela ouviu, ó. Vestiu a cabeça. Ver se eu consigo pegar bem no olho dela. Não! Acho que vai matar. Não, para filmar. Ah, tá. Estou filmando bem no olho dela. Agora vai ser uma pedra grandona. Olha aqui. Que pedra grandona, rapaz. Você vai... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se ela se assusta. Lá. Aí não, né? Oh, meu Deus. Ela nem viu. Eu nem quero... Não é para morrer. É só para dar um sustinho nela, ela poder se mexer. Aqui, ó. Ah. Ah, acho que ela está sem confiança que vai acontecer alguma coisa errada com ela. Estou ruim. Mas ela está olhando para a gente, ó. E aí, mexeu! Mexeu a câmera! Foi? Uhum. Mal deu para ver aqui pela câmera. Onde você estava? Para você não escorregar aí e cair, ó. Olha a queda. Olha o tamanho da queda. Vá, vê se você acerta. Mexeu. Mexeu de novo? Uhum. Agora eu estou olhando bem feliz. Deixa eu ver se... Ela mexeu e ficou com a cabeça com a barra. Só um pouquinho. Ah, explica de novo aí. É só você ficar na ponta. Jogar ali no lado dela. Que ela se mexe, ó. Viu? Tá. É só você fazer isso e você... E a cabeça com a cabeça com a barra. Senta aí. Vê essa pedrinha aqui, ó. Vou tentar mexer na ponta como você falou. Vou ficar na ponta e jogar. Tá aqui, ó. Vou ficar na ponta. Ó, ela ficou curiosa dessa vez. Olhou para baixo. Ela está olhando para baixo. Que engraçado. Viu? Eu consegui fazer isso com ela. Ó. Viu? É só você mirar embaixo dela, ó. Mas tem que acertar um pouco mais perto para ela se importar com o movimento. É, mas olha para você não cair aí, viu? Olha a mega queda aqui lá embaixo. É, ó. Olha essa daqui. Aqui, ó. Ah! Ela desceu! Ela está descendo, né? Nem percebeu. Olha, patinha. Patinha. Ela está olhando para a gente. Aqui, ó. Jogar muito longe. É, agora ela não ouviu, não. Ou então não se importou. Ela viu que não é uma ameaça para ela. Ah, está descendo. Está descendo pela parede. Ah? Está descendo pela parede. Está ali no meio da folha? Pronto. Ela se escondeu ali embaixo da marquise. É, é melhor a gente ir embaixo. E qual foi que nós fazemos o nosso truque? O truque? Qual vai ser o truque? Pronto? Aham. Ó, gente. Aqui é um desafio de perigo bem baixo, né? Vou dar um pulo daqui até aqui. É. E a altura disso. É. E o lagartixa ali fugindo. O lagartixa está lá. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Lá vai. É um, é dois e... Ah, nem... Nem que eu pulo. Acabou. Agora eu vou. Pula aí. Agora eu vou. Agora eu vou. Vou bater nessa árvore aqui. Uau. É, consegui. Olha, agora eu saio. Valeu. Aposto que eu vou cair. Como é que é? Aposto que eu vou cair. Olha, suas pernas são mais curtas, viu? Consegui. Menino, que loucura foi essa? Eu achei que você fosse cair. Aqui, ó. Dá um replay, ó. É, tá. É, ainda bem que foi perigo bem pequeno mesmo. Tem uma quedinha razoável aqui. Isso aqui é mangueira de irrigar a grama. É, se a gente cair, a gente... Se eu cair, o Fabiano, minha calça segura aí e põe subindo. É, né? É. Minha calça tá cheia de areia. Já aconteceu isso comigo. Aqui, ó. Você vai fazer o quê, rapaz? Descer. Tá louco? Quer descer? Bora pra ali, ó. Ali é seguro. Mas, eu quero te mostrar uma coisinha aqui. Gente. Olha aqui, se eu não tá ali. Ah, é? Olha ali. Ali, se a gente descer aqui, dá pra sair por ali. Tá. E você vai arriscar descer aí, é? É, depois. Eu acho que é meio acidentado. Tem que... Ah, duas! São duas. Ah, é uma família de lagartixos. É. Legal. Olha a família de terceira. Terceira? Tem outra? Ah, é. Tem um monte. Eu acho que essa casinha aqui é o criador dos lagartixos. Nossa. Descer aqui é meio acidentado. Se for descer aqui, tem que ser deitado praticamente. Pra escorregar. Porque é bem íngreme. Talvez aqui, ó. Tem que ter um pedaço ali de madeira. É. Talvez aqui vê. Aqui vai, ó. Se bem que aqui tem concreto. Mas aqui, ó. Você vai? Você vai mesmo? Vou. Mas só que eu vou então ligar mais. Não. Gente. Mais uma escorregação. É a mais perigosa do mundo. É a mais perigosa do mundo? Não. É aquela. Essa aqui é o quê? Perigo médio? Ó. Três, dois, dois. Se sujou todo. Que peleca. Agora vem aí pela trilha. Se você encontrar lagartixa, diz oi pra ela. Oi. Não sei se dá pra sair. Vamos lá. Agora é minha vez. Olha a lagartixa. Olha ali, ó. Em cima de você. Nossa, ela é grandona. E eu vi uma pequenininha por aqui. Ah, cadê a pequenininha? Ela é grandona. Agora é o lugar impossível. O que foi? O buraco me pegou. Aqui, ó. Segura aqui. Ai, ai, gente. Essa aqui é a descida super desafio agora. Eu vou descer. Depois o Batmaneta que vai. uai 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 u Vai vir ou não vai vir? Senta primeiro Senta primeiro E cuidado com o começo aí Passe por um lado Isso aí Vai vindo e vai se freando com a mão Deixa eu ver Tá todo sujo Agora vamos embora A gente achou um caminho pra ir embora Ai ai Minha calça tá cheia de terra e de grama Vai subir por aí? Nossa você é um homem aranha Eu não consigo fazer isso não Então vai Se você consegue vai Só cuidado pra não cair Que menino retado Rapaz É eu vou aqui pela trilha Aqui embaixo É mais seguro É vai indo por aí É um pregador rosa Vai por aí Tô indo Tô indo Aonde? Deixa eu dar a volta Esse buraco não vai me enganar de novo Aqui o buraco que eu caí antes Cadê? Ah tá ali em cima agora Tem outra pequenininha aqui É É É um dinossauro Olha o que eu achei É que tá cheio de mofo Um pregador rosa Minha roupa gente Está cheia de areia e de grama E eu e a minha também A sua também é Deixa eu ver Não precisa mostrar não rapaz Ah não No short dá pra ver Ai ai Eu não sei como é que tá aí atrás Em mim Bom Deixa eu ver Bom gente Terminamos aqui Nosso vídeo de Escorregações E quedas E sei lá De que foi mesmo? É De estripulis Estripulis né Estamos aqui Bebendo nossos Nossas bebidas De encerramento Mostra a sua bebida de encerramento Aí vai É E espero que vocês gostem Aí até o próximo vídeo Não esqueça de se inscrever E dar o like E comprar os livros Tchau 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 Ó gente Um adendo aqui do vídeo A gente saindo aqui A gente encontrou isso aqui Duas Lagartas de fogo Devorando aqui Essa planta O que é que acontece Se tocar na gente Batman Neto É Você Você sentir a sensação Que você está sendo queimado É A sensação de queimado E se tem duas aqui Olha Aqui elas estão devorando Na planta Para depois virar um casudo E depois virar Ou uma borboleta Ou uma mariposa Não sei Mas olha São imensas Está saindo o foco Para você ter ideia Eu vou aproximar aqui A minha lata De bebida Para você ver o tamanho Delas Olha só O tamanho Delas Deve ter mais Aqui nessa Nessa planta Aqui E quem está vendo É bom te sair Daqueles que alguma Cai em nossa cabeça E a gente se queime Vamos lá Deixa ela aí Deixa as As lagartas No esquema delas aí De devorar a planta Ah E Gente Quando você Ser isso Não toque Não toque Deixa elas vivas É Deixa elas assim Deixa elas como são Tchau Tchau Tchau